Baltazar, quem é o teu amigo secreto? É secreto por algum motivo, meu senhor. E aprenda! O que vais oferecer, conta-me! A sério? Dá-me um desconto! Desconto? Como assim? Os 15% de desconto do Seguro Fidelidade Pets? Como é que adivinhaste? Eles pediram e vão receber! Este Natal, o Seguro Fidelidade Pets está com 15% de desconto para proteger cães e gatos.